E aí E aí E aí E aí Ó Esse aqui, os caras da Riqui É Tá louca Tá louca bicho Ó E aí E aí E aí E aí E aí charities E aí E aí E aí E aí Os vídeos de águias é tão feio. Ah? É, aí é de águia. Nossa, é da... Pô, mas pode de águia foi ação de caixinha assim. Mete no bolso, dá pra não ir. Pera aí, o que é isso aí fora, não? Caixinha? É, mas isso aí não dá pra roubar não. Só dá aqueles que é enfiado na parede. Ah, pode crer. Tá mandando é por bom. Deu? Aham. Ah, deu aí. Ah, eu acho que tem alguns que chamam e tem alguns que não chamam. Tá ligado? Aham. Pegou? Aham. 3 mil certinho. Vai, manda esse daí pro bolso também, vai. Pode ir. Eita porra. Vai lá, vai lá. Desfila. Onde é o caixa desse aqui? Aí, ó. No balcão. Tá longeão, velho. Cara, esse aqui tá embolsante. Vambora. Se eu dou uma reiniciada aqui em 15 minutos, vambora. Vambora que eu quero vender essa moto. Vambora que eu quero vender essa moto. É... Vamo marcar a garagem. Deu quanto é esse daí? 2.640. Tá bom. Certo. Tivinha que dar uma fina aqui pra me encontrar a polícia aqui no Desfila, tá ligado? Tivinha que dar uma bonita aqui aqui na descida, tá ligado? Procura a garagem sete, pera ai. Deixa eu só... Tinha que dar um jeito de tirar essa mochila, cara. Pois é, deixa eu pegar a garagem 7 aqui. Garagem 7. No! 8KM. Mas vamos embora. Tem que dar um corda dos malucos aí. Ah? Vamos embora. É lindo, Luizinho. Falei que é lindo, Luizinho. Olha, olha. Tá louco. Olha a porra. Vixi, agora ele tá na bota, Luizinho. Vamos ver, porque o garoto é de barulho. Mas pegou um ali perto do outro. É o melhor que eu quero. É o melhor que eu quero. É o melhor que eu quero. É. É o melhor que eu quero. É o melhor que eu quero. É o melhor que eu quero. Não é não. Parece um eca. Você não trocou de roupa não? Não. Ué? Ele não tá empregado sem ninguém. Você tá grindo mais não? Não, eu entreguei ele. Vamos embora. Eu vou ter que passar ali e ver se dá pra sacar dinheiro. Ali tem um caixinho. Mas eu não tô com dinheiro na mão. Não? Será? Olha na sua carteira. Aperta F11. Carteira tem 600... Ué? Eu não tinha guardado os 8 mil lá? Era 10 mil na mão? Uhum. Mano que nós temos que fazer uma fita numa moto agora. Senão vamos ali na concha e olhar uma, né? Ele falou que ele tinha que sair logo daqui porque ele matou uma polícia. Ô louco. Foi caralho. Ele matador? Será que os coxas vão embrazar em nós ainda? É, certeza. Deixa eu falar. Tirar essa máscara. Pô, mas essa cara minha ficou muito feia, mano. Nó, estragou a mulher. Já tá estragada, né? Tchau. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E as tetinhas de fora, rapaz E baixinha ainda Tampinha O que é isso? 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 A gente vai pegar o outro lado. Ai, sai pronto. Ah, tá fechado no meu cara. É, bem-vinda. Boa rapaziada. Deixa eu sair do rádio. Vocês querem pra onde? Vocês querem pra onde? Ah, olha a porra. É porra. Tá ligado? Tô caixinha. Tô só esperando a carona. Vamos ali numa festinha. Ah, como você me escuta a fome, velho? Eita, porra. Como é que tira aqui do gritando? Não sei, né? Ah, eu tô tocando, velho. Eu vou ficar nesse raginho aqui, velho. Tá foda, velho. Ah, caralho. Porra. Me busca aqui na praça, irmãozão. Tá ligado? Tá ligado. Cara, as maluquas é muito preconceituoso, velho. Que que rolou aí? Vai que eu nem tô entendendo mais nada. Mas vocês têm ele. Mano? Bora fazer um caixinha? Agora. Tô indo. Aí fodeu pra nós. Dá a pé, mano. Não duvida? Dá a pé. Aquele caixinha não dá pra me chorar? Tá o senhor deitado ali, mano? O que é? Qual o seu nome? Oi, meu nome é Juju. Juju. Prazer. Sou Fernanda. Prazer. Tá ligado. Tá ligado. Estão esperando a motocca de um rapaz ali. Ah, sim. Meu pai do céu. Não. 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 Preciso de energético. Não. 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 Só pegar a motocca e vamos fazer caixa. Amassado total. Não tem vez, não. Aí a motinha dele chegar. Não. Foi pra pegar. Eita! Ele já tinha um rapaz. Peraí, só faz um rapaz. Ô, peraí. Ele só ia trancar ela, mano. É, ele só ia trancar da ruim pra gente né. É. Pode ficar tranquilo. Não vai acontecer nada. Pode ficar. Só não desmanchar ela, mano. Não, não, não. Pode ficar de boa. Cuidado com os ganchos. Eu tô ligado nessa moto aí, mano. Ah, não, de boa. Você fez merda com ela? Ah, eu matei um coxa aí. Não sei se não, mas tá aceito. Ah, já vai vir na bota dele. Já, mas ele tem que ter motivo, tá ligado? Pegou a volta lá atrás. Já deu, certeza que ele vai vir na bota. Ele já tá olhando pra trás. Já é. O bom que o batalhão dele é aqui, entendeu? Aí, ó. Acabou de iniciar o patrulhamento. O cara foi comigo de a gente manchar a motinha dele. Que motivo não. Depois a gente voa com a gente. É. Ah, até agora vai ter bem riscado, né? É, agora os cara tá em cima já. O dano que é que tá no norte. Convido que é no norte. E tem uma burrita ali dentro da cidade, tá ligado? Obrigado.